Seja bem-vindo e inscritos do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Para você, qual é o grau de importância do colágeno no seu organismo? O colágeno tem várias funções no nosso corpo e todas elas são muito importantes para o nosso bem-estar. Algumas dessas funções são a sustentação das células e a formação e a manutenção de toda a nossa pele. O colágeno também está ligado em manter as nossas cartilagens, ossos, tendões e ligamentos sempre saudáveis. A deficiência dessa proteína pode causar flacidez da pele, músculos, fragilidade de ossos, desgaste na cartilagem, diminuição da elasticidade da pele e o surgimento de rugas. Só pelas funções dele e por toda essa responsabilidade que o colágeno tem no nosso organismo, já deu para perceber que não podemos ficar sem ele. Por esses motivos, vim trazer um delicioso suco de colágeno. Se você está pensando que essa receita é com pé de galinha ou caldo de ossos, fique tranquila porque não é nada disso. O pé de galinha e o caldo de ossos são boas opções para repor colágeno, mas tem muitas pessoas que não gostam de comer essas coisas. Sem falar que leva muito tempo para preparar. Por isso, hoje eu vim trazer uma receita simples e fácil de preparar, mas que é rica em colágeno. Antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Me conte do que vocês mais gostam, se é dos vídeos de chá, suco ou vitaminas. Aqui postamos vídeos diariamente para você melhorar a saúde do seu organismo de maneira 100% natural. Agora vamos falar do nosso primeiro ingrediente para essa receita, que é a gelatina incolor. Quem diria que a gelatina poderia ter tantos benefícios a nos oferecer? Falo especificamente da gelatina incolor porque as gelatinas com sabores possuem corantes e conservantes. E isso pode ser prejudicial para as pessoas que têm alergia. Por isso, a incolor é sempre a mais indicada. Para quem não sabe, na gelatina encontramos algumas partes de animais, que normalmente não costumamos comer. Ao ingerirmos a gelatina, ela pode nos fornecer aminoácidos importantes. Claro que você também pode fazer um caldo com pés de galinha e ossos e tudo o que possui colágeno. Mas com certeza é bem mais fácil ter a gelatina em casa, porque além de ela ter todos os componentes, que pés de galinha e ossos, fica mais fácil até para armazenar e a facilidade de preparar. A gelatina possui lisina, alanina e arginina. Muitas pessoas compram suplementos com esses aminoácidos. E mal sabem que na gelatina algo tão baratinho e fácil de consumir tem. A gelatina incolor também pode ajudar a melhorar a saúde intestinal e a digestão. Consumindo ela regularmente, você vai conseguir proteger suas articulações e sua pele. Se você tem artrite, isso pode ajudar a reduzir até suas dores nas articulações. A gelatina pode melhorar o nosso humor e melhorar as nossas habilidades cognitivas. Esses aminoácidos que a gelatina possui, pode melhorar a nossa aparência e proporcionar uma pele saudável. Você também consegue manter a saúde do coração e de todos os teus ossos. Agora vamos falar do segundo ingrediente desse suco. O segundo ingrediente é uma fruta deliciosa e cheia de água. Estou falando das peras. As peras são eficientes em nos proporcionar uma grande quantidade de fibra. O que vai ajudar a você não sentir fome. As fibras também são importantes para manter o coração e o intestino saudável. As peras também são relativamente baixas em calorias e possuem níveis baixos de açúcar. Essas fibras que encontramos na pera pode beneficiar a nossa pele, impedir que ela sofra danos pelos raios solares ou por causa dos picos frequentes de açúcar. Essa fruta é rica em vitamina C, um dos antioxidantes mais poderosos. Além de ela possuir vitamina K e cobre. Todos esses elementos são capazes de combater os radicais livres nocivos da pele ou de qualquer outro tecido, protegendo assim as células do nosso organismo contra danos graves. A pera também pode fortalecer o nosso sistema imunológico, prevenir a osteoporose, artrite, gota e até problemas na vesícula. Juntar a pera com a gelatina vai ser a combinação perfeita para repor a quantidade diária de colágeno e de muitos outros nutrientes essenciais. Para fazer a nossa receita, você vai precisar de uma embalagem de gelatina incolor, uma pera e 250 ml de água. Primeiro você vai precisar hidratar a gelatina incolor. Siga essas instruções que estão na embalagem dela. Depois você vai lavar a pera, retirar as sementes, cortar ela em cubos e colocar ela no liquidificador. Junto com a água e deixar bater. Enquanto a pera está batendo, você pode ir mexendo a gelatina. Certifique que não tenha nenhum gruminho antes de colocar no liquidificador. Depois que a pera já estiver bem triturada, desligue o liquidificador, acrescente a gelatina e deixe bater novamente por uns 2 minutos. Após esse tempo, é só desligar e tomar. Não acho que precise coar esse suco, mas se quiser fazer isso para garantir que não tenha nenhum grominho da gelatina, fique à vontade. Gosto de beber esse suco todo dia. Experimente o suco de colágeno todos os dias e depois volte aqui e me conte qual foi a sua experiência e que melhoras você já notou. Lembre-se que a natureza está cheia de plantas, ervas e frutas poderosas para nossa saúde. E a pera com gelatina é sem dúvida uma dessas maravilhas que a natureza nos proporciona. Agora eu quero que me conte se você já sabia dos benefícios da gelatina e da pera. Gostaria de saber se já experimentou esse suco que é poderoso. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe todas as nossas dicas. E a gente se vê no canal, deixe o seu like e compartilhe todas as nossas dicas. E a gente se vê no canal, deixe o seu like e compartilhe todas as suas dicas. E vamos ver isso. Obrigado.